Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é tua primeira vez aqui, me ajuda, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha esse canal com os teus amigos, porque assim, toda vez que tu me ajuda a fazer esse cardume crescer, ele fica mais forte, e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, tu tá chegando hoje no meu cardume num dia especial, que é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão, e já vou adiantando, tá? Não é qualquer revisão não, hoje é revisão sobre doenças, hoje é revisão sobre programa de saúde, e a gente sabe que esse tema de doenças, a gente encontra em várias provas que vocês fazem por aí. Então, se liga no que essa questão tá dizendo, presta atenção, carne de porco ameaça a visão de uma cidade, 86% da população de Erechim está tendo problemas de cegueira em virtude da toxoplasmose, o agente etiológico causador da doença pertencente ao grupo dos DAS, o povo é o seguinte, de cara, ele tá perguntando a toxoplasmose, então de cara, ei monstro, olha pra mim, tu não pode esquecer que a toxoplasmose é um tipo de protozoose, e essa protozoose, presta atenção, essa protozoose, se ela é classificada ou se ela é considerada uma protozoose, então isso é uma doença provocada por protozoário, se a toxoplasmose é um tipo de protozoose, então você já sabe que isso é uma doença provocada por protozoário, o agente é um protozoário, então o gabarito dessa questão, ó, é gabarito letra D, mas o que é que você precisa lembrar sobre esse protozoário? Lembrem, lembrem, que o protozoário causador da toxoplasmose é o toxoplasma gondi, tá? Tem gente que chama toxoplasma gondi, beleza? Esse toxoplasma gondi, ele é um protozoário esporozoário, Andrei, o que é um protozoário esporozoário? Um protozoário esporozoário é um protozoário que não apresenta estrutura locomotora, ou seja, não tem locomoção própria, Então sempre vai depender dos fluidos corporais do corpo do hospedeiro, ei, é isso mesmo, viu? Olha pra mim, todo protozoário classificado como esporozoário é parasita, porque ele não tem estrutura locomotora própria, então ele sempre vai depender dos fluidos corporais do hospedeiro, e um detalhe, tá? Todo protozoário esporozoário faz parte do filo apicomplexa. Se você pegar essa palavra por aí, apicomplexa, é o nome do filo aonde você encontra esses protozoários que não tem estrutura locomotora. Se eles não tem estrutura locomotora, então significa que ele é esporozoário, tá? Outro detalhe importante sobre essa doença, na verdade, dois detalhes. Lembrem que essa toxoplasmose, ela sempre vai ser muito relacionada com animais domésticos. Ei, olha pra mim. E o primeiro detalhe, tá? Sempre muito relacionada com os gatinhos. O principal animal que aparece nesses ciclos que você encontra por aí sobre a toxoplasmose são os gatos. Porque o que é que acontece? Quando o danado do gatinho, ele evacua, ele libera, preste atenção, ele libera o protozoário. Sendo que o danado do gatinho, ele tem um comportamento, na maioria das vezes, de enterrar as suas fezes. Se ele elimina uma feze contaminada e ele enterra essa feze, ele vai contaminar o chão. Aí imagina que vem uma pessoa, toca nesse chão contaminado, contamina as suas mãos. Não higieniza as mãos. Leve essa mão pra boca. Então você vai ingerir o protozoário. Ou pega com essa mão suja no alimento, contamina o alimento e o alimento vai pra boca. Você também vai ingerir o protozoário, tá? Então é por isso que as pessoas pedem que você tenha muito cuidado com animais domésticos. Claro que outros animais também podem transmitir a toxoplasmose. Mas geralmente o principal animalzinho que vai estar ligado com ela são os gatinhos. Beleza? Outra coisa importante, segunda coisa muito importante dessa doença. As mulheres na fase gestacional têm que ficar longe desse protozoário que causa toxoplasmose. Porque o que é que acontece? O protozoário toxoplasma, ele é um dos poucos agentes que conseguem transpor a placenta. Ou seja, se uma mulher gestante adquire esse protozoário toxoplasma, o toxoplasma pode chegar lá no útero, transpor a placenta e bater no feto. E chegando na criança, chegando no feto da mamãe, provavelmente vai provocar problemas congênitos. Ou seja, má formações nessa criança, podendo levar o feto à morte, tá? Então por isso que os médicos têm muito cuidado com as mamães gestantes, ou seja, com as mulheres na fase gestacional, pra elas não se encontrarem com esse protozoário. Beleza? Então fica ligado que ele é um dos poucos agentes que conseguem passar a barreira da placenta e chegar no feto. Beleza? E assim, falando da toxoplasmose, como eu disse a vocês no começo, a gente lembra das protozooses. E se vocês quiserem outros exemplos de protozooses, lembrem que a gente tem a amebíase, a giardíase, a tricomoníase, a balantidiose, a malária, a doença de Chagas, a leishmaniose e a doença do sono. Todas essas doenças que eu falei também são classificadas como protozoose, tá? E uma coisa engraçada sobre essa questão, no começo dela fala de carne de porco. Lembrem que quando a gente fala da carne do porco, a gente lembra muito de uma verminose, chamada de teníase. Lembrem que a teníase é provocada por um platelminto, ou seja, um verme de corpo achatado, chamado de teniasólion. Uma das tênias, uma das espécies de tênia que provoca a teníase é a teniasólion. E a teniasólion, ela é típica da carne de porco. Então muita gente que leu essa questão no começo, pensou logo que era uma questão de verminose. Porque geralmente quando a gente fala da carne de porco, a gente lembra logo da teniasólion. Que é uma espécie de tênia que provoca a teníase, tá? Que é aquela doença, é aquela verminose que a gente também conhece como solitária. Beleza? Ei, gostaram dessa aula? Gostaram dessa revisão de doença? Então, ó, se tu não faz parte do cardume, se inscreve, tá? Porque, ei, monstrinho, monstrinha, quero ver vocês aqui nas próximas aulas. Beijo no coração, viu? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho